Música Música Hoje em tempo eu tô no meio, vou gostar de nos fazer É solitário e me convida, dançando, perdendo Vou te levar, vou comer, vou encontrar que nos fazer É solitário e me convida, dançando, perdendo Vem ser feliz, no rolê dançado em seu Já tem uma galera aqui, dançando, perdendo Vem ser feliz, no rolê dançado em seu Já tem uma galera aqui, dançando, perdendo Vem ser feliz, no rolê dançado em seu Já tem uma galera aqui, dançando, perdendo Vem ser feliz, no rolê dançado em seu Já tenho uma galera aqui Eu quero te escravar Essa é a mais luta do bom Fala, pega essa aí Chama